Os bloqueadores foram instalados em todas as unidades prisionais de Goiânia em 2011 para barrar o sinal das operadoras de celular. Não funciona 100%, mas o intuito é que os presos não recebam e não façam ligações telefônicas e nem tenham acesso à internet. Uma empresa mineira é quem loca e faz a manutenção dos bloqueadores. São 60 equipamentos, só na penitenciária Odenir Guimarães são 15, mas o serviço não estaria mais funcionando. Fui constatado mesmo, dormi mesmo, cheguei no local e todos os celulares, o sinal do celular estão funcionando lá dentro. Todos os bloqueadores estão desligados. O Wi-Fi, tudo funcionou? O Wi-Fi, está tudo liberado. O motivo seria o atraso no pagamento, desde setembro do ano passado. A dívida seria de 4 milhões e meio de reais. Quem denuncia tem acesso ao presídio e aos contratos e diz ainda que outros fornecedores podem suspender as atividades também por falta de pagamento. Os scanners de raio-x, por exemplo, podem ser desligados a qualquer momento. Até o pessoal mesmo da alimentação já estão reclamando dessa falta de pagamento no estado. E o pessoal também dos scanners, que é a questão do scanner, ele é onde faz toda aquela vistoria do que entra dentro da unidade. O scanner corporal é o que evita a entrada de armas, drogas e celulares no presídio. Este agente prisional confirma que os bloqueadores de celulares já estão desligados, inclusive no núcleo de segurança máxima. Todas estas redes estão ativas hoje no presídio. Deus está no comando, sossego, pedreira, cemitérios. Com a comunicação mais fácil, a criminalidade deve aumentar. Eles usam o telefone lá para contratar, para fazer roubos e fazer homicídios aqui perante a sociedade. Para vocês, o clima fica mais tenso? Fica. É uma questão de escolta, por exemplo. A gente sai com o preso de lá, o outro pode comunicar e pedir o auxílio do resgate de um preso que está sendo escoltado para um hospital ou para um fórum. O Ministério Público já abriu um procedimento interno para apurar possível negligência do Estado. Caso o Estado não se movimente e chegue a um acordo com a empresa, será movida uma ação civil pública para que o Estado forneça o bloqueador. Não só nesses presídios de segurança máxima, mas em todos os presídios do Estado.